Iiiiiiiiiiiii Bando Shoutout to my Negócio Ic É que Matuqa masace É que Matuqa masace É que Matuqa maisace É que Matuqa masace É que Matuqa masace É que é módico, é módico, é módico борê a什麼? up they? Esmара é Ó p aston in en o Acaiou me môni, polícia que chia e fi no coli So boy fude no chingi na môni Nego na lai, nego na lai, e fi na tec play, fai wa shimmy Nego na fly, nego na fly Ek ban e de bendo, ye ben enye troupe Ek cap da duke a me slack, ye ep da luz enye face Aluma nego look for cash, chaga tele look for cash Ye fafu me look for cash, choki mi nego e look for cash Ye velo me de pre, nego fai a wandena baka Amoni mi wanya e mi saca, de boy fusi bende de welli De boy wanya môni de yang ane ti, coche tele E fi shi cha ki na ga wanko chitas, seke lwa môni me king Big up de ross la wuseyriba, big up de ross la wsaibow Big up mi wina ga bunda, pepe nengue Ek maduku, maduku, maduku Ek maduku, 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 maduku Ye 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 Ek maduku ma sack, ek ma cash 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 Ek maduku ma cash Ek maduku ma sack, ek ma cash Ek maduku ma sack, ekama cash Ek maduku ma sack, ek ma cash Negros j'peste plus qu'auté euro E plus qu'auté balance Eu sei que não sei o du lor, filho de pique, não sei o que eu faço, eu sou a balanço A vida me deu a chance, zero euro, negro, tem que avance Mamã me disse, vale que tu enfance, mas não acredito que tu terras uma 2ª chance Mas como você faz hoje, é que eu priei a Deus para que eu me dê a 2ª chance Avoir uma merda, cê é um grande, aleluia Hoje eu tenho um grande, pida, pida Mas eu tenho um dinheiro, não sei o bia, o bia, bia Negro, eu estou na street, não, não sei o bia, não sei o bia, não sei o estube Agents e bêga, poder, negro, você conhece o conceito Que a mônia, que a mônia, de ptit chapa para a mônia Nègros t'a doutöpventer, tout môndo either Que t'as jamais rien a cherAnt monopoli Attention mon opoli seguinte�r t'a jamais rien a acheter NHK hã dukeh eChK hã dukeh eChk hã dukeh ka mônia, que mônia, saque mônia, si Me pacte Mi pacte Eke me dukeha macac Eke mônia cash Mônia, que mônia, que mônia Eke mônia cash Eke mônia, que mônia, saque É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco, é que é meu casco É que é meu casco, é que é meu casco, é que é meu casco Legenda por Sônia Ruberti